Igreja de Roma. Hoje, na sede mundial do catolicismo, dentro da Basílica de Pedro, o apóstolo, cantos e danças de grupos indígenas abriram o sínodo. Numa procissão alegre, os participantes foram para a sala de discussões. O Papa Francisco fez um discurso pedindo uma teologia dinâmica, que observe os debates atuais. Falou contra as ideologias, segundo ele, armas perigosas, muitas vezes usadas para colonizar. E demonstrou um grande respeito pelos povos amazônicos. Francisco disse que se chateou com o comentário de alguém da igreja sobre os cocares dos índios e perguntou que diferença tem as penas na cabeça para os chapéus dos chefes dos dicastérios vaticanos? O cardeal Claudio Hummes relatou a falta de recursos da igreja amazônica, falta de padres, de missas, de eucaristia. Informou que foram os fiéis de lá a sugerir que padres casados celebrem as missas. No boletim para a imprensa, o bispo de Cayena, Emmanuel Lafon, da Guiana Francesa, criticou o episcopado francês. Não entende nada de Amazônia, disse ele. A plateia do sínodo é muito... Bom, na verdade é o seguinte, meus amigos e minhas amigas. Até o Papa quer mandar no Brasil? É, até o Papa. O Papa quer governar também? Já não basta que ele quer governar lá em Roma? Quer mandar aqui na bagaceira? Disse que os índios estão sofrendo pra caramba. Disse que os índios não podem coisar a coisa. O fato é que... Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor dos padres, das católicas e dos católicos. Cada um cuide do seu cocar. O que tem de verdade nisso tudo? É que até o Papa quer mandar no Brasil. Então a gente não precisa de presidente, de nada. O Papa disse que a Amazônia é só dos índios. Não é nem do Brasil de nada. Gente, o Papa que cuide do papado dele. E largue o Brasil em paz. Porque malemada, estamos dando conta do bagaço. Se inscreve no canal e aperte as notificaciones. Sim!